Estamos hoje a discutir o Orçamento de Lisboa para 2023 e as grandes opções do Plano para os próximos 4 anos. Este é o segundo orçamento da responsabilidade da coligação PSD-CDS neste mandato, o segundo de 4 orçamentos que vão apresentar, quer dizer que chegámos a meio caminho em termos orçamentais. Impõe-se, portanto, uma análise cuidada e atenta entre aquilo que são as propostas, as vontades, as promessas apresentadas aos cidadãos e a realidade no terreno, na cidade, onde vivem, trabalham e estudam milhares de pessoas do distrito da área metropolitana de Lisboa. Em traços gerais, reiteramos aqui na Assembleia Municipal de Lisboa aquela que foi a nossa posição na discussão da Câmara e que resultou no nosso voto contra este orçamento. Para o livre, este é um orçamento que não responde aos grandes desafios da cidade, na mobilidade, na habitação, no combate às alterações climáticas, na ecologia, na qualidade de vida e no bem-estar das pessoas que vivem, estudam, trabalham ou visitam Lisboa. Vivemos uma altura de urgência económica e ambiental e devíamos estar focados e concentrados em assegurar uma transição justa na forma como vivemos e como estamos na cidade. Este segundo orçamento é também o primeiro que é apresentado já com tempo efetivo de mandato. Passou mais de um ano desde a tomada de posse de Carlos Moedas e do seu Executivo PSD-CDS e tem sido um ano decepcionante. Este orçamento tem de ser olhado também com os olhos de quem tem acompanhado a inação e a falta de concretização deste Executivo. Neste orçamento, de facto, continua aí na ação. Numa altura dramática para a habitação, os programas de renda acessível estão parados e sujeitos a cancelamento. Não há vontade de combater a especulação imobiliária. Continua a promover-se a cidade como um paraíso para unicórnios. Considera-se que o alojamento local não é um problema, quando há quase 20 mil casas em alojamento local. E como comparação, para nos deixar a pensar, há 10 mil candidaturas recorrentes aos programas de renda apoiada e de renda acessível, ou seja, há 10 mil casas em falta. Numa altura em que as prestações das casas aumentam várias centenas de euros, em que o valor do arrendamento está incomportável, em que sabemos que milhares de pessoas foram empurradas para fora de Lisboa, Lisboa devia estar empenhada em apoiar a habitação e a combater fortemente a injustiça do mercado imobiliário. Saudamos por isso o chumbo da isenção do IMT que Carlos Moedas propôs e que beneficiaria apenas quem mais tem, e a substituição pelo subsídio de renda a mil famílias proposta pelo PS e aprovada pela oposição. Mas também na mobilidade, vemos a inação e a incapacidade de agir deste Executivo PSD-CDS. A mobilidade da cidade regrediu. Neste mandato não se construiu um único quilómetro de ciclovias. Não houve investimento na mobilidade dos peões. Pararam os programas de apoio à compra de bicicletas. Em vez de se avançar com uma rede de corredores exclusivos para autocarros por toda a cidade, retiram-se corredores bus fundamentais para um serviço de qualidade nos autocarros. Não serve de muito ter passos gratuitos se depois o serviço não serve às necessidades das pessoas. Ou seja, com exceção da gratuitidade dos transportes públicos para alguns segmentos da população, que o livro defende e que o livro apoiou, não existe uma aposta estrutural na mobilidade pedonal, ciclável ou em transportes públicos. O carro ainda é rei na Lisboa do século XXI em tendência absolutamente contrária à das outras cidades europeias. Neste orçamento prevê-se a construção de vários parques de estacionamento pela cidade. São designados de parques dissuasores e, teoricamente, seriam para as pessoas que vêm de fora lá deixarem o carro. Mas sabemos que a verdadeira dissuasão começa à porta de casa e daí ser tão importante uma política que pensa os transportes coletivos da Grande Lisboa e um investimento forte nos transportes públicos. Os 17 milhões de euros que estão previstos para a construção destes parques não seriam muito mais bem empregues na melhoria da circulação dos autocarros, na melhoria dos acessos dos peões, no reforço e na melhoria da qualidade da rede de bicicleta gira, por exemplo. Mas também na ecologia este orçamento é pouco ambicioso. Mas, no entanto, e não quero deixar de o frisar, saudamos a inclusão de algumas recomendações desta Assembleia Municipal no que se prevê fazer em Lisboa nos próximos anos, nomeadamente várias recomendações que o livro aqui trouxe na área ambiental. É o caso, por exemplo, do que apresentámos do plano de eficiência energética e hídrica para os edifícios municipais, de medidas de proteção da biodiversidade, de reforço da higiene urbana ou mesmo da construção de refúgios climáticos para abrigar as pessoas nos dias de maior calor. De forma geral, estamos de acordo com a grande maioria das medidas inseridas no Pilar sobre uma cidade sustentável. Parecem-nos, contudo, pouco ambiciosas e pequenas para a urgência da transição ecológica que precisamos. Além disso, neste momento não passam medidas em papel. Vamos estar atentos à sua efetiva concretização. Algumas destas medidas estão no Plano de Ação Climática 2030, que foi aprovado em reunião de Câmara em Fevereiro, mas que ainda não foi trazida esta Assembleia. Ou seja, falta execução, falta execução na prática no terreno. Por exemplo, nunca mais se concretiza a recomendação que o livro aqui trouxe pela retoma urgente do projeto da Zona de Emissões Reduzidas da Avenida Baixa de Chiado, aprovada por esta Assembleia e que consta do Plano de Ação Climática 2030. Pelo contrário, são repostos os sentidos de circulação das laterais da Avenida da Liberdade para que o tráfego flua. Assim, incentiva-se a circulação de mais automóveis para os centros da cidade de Lisboa, com o consequente e inevitável aumento das emissões e da gradação da qualidade do ar que nós todos respiramos. Esta é só mais uma prova das contradições que escondem estes orçamentos do PSD-CDS do Presidente Carlos Moedas. Este é um orçamento apresentado pelo Executivo de Carlos Moedas como sendo um orçamento de concretização, mudança, audácia. Mas quando falamos de concretização, na verdade falamos sobretudo de projetos que já estavam em curso e que resultam de trabalho de anos da Câmara e dos Serviços Municipais. É o exemplo do plano de drenagem ou do aproveitamento de águas residuais. Também é verdade que é um orçamento de mudança, mas é uma mudança para pior. Há mais desigualdade, menos ecologia, menor qualidade de vida em Lisboa. Mas não é de todo um orçamento de audácia. Basta olhar para as transformações que outras cidades europeias estão a fazer. Essas sim são audazes. Paris, Londres, Barcelona, Berlim. Conseguiram mudar e nós conseguimos sentir estas mudanças. As grandes cidades do futuro estão a adaptar-se e a mudar focadas nas pessoas e no ambiente. Transformar a rua num local seguro para brincar, para estar. Promover o andar a pé e de bicicleta. Devolver as ruas e o espaço público às pessoas. Renaturalizar as cidades. Pôr um travão à especulação imobiliária e proteger a habitação. Criar as condições para a criação de comunidade e o combate à solidão e ao isolamento. Isto são políticas de audácia, não as seguidas por este Executivo. E por isso, o LIVRE vai votar contra este orçamento. Obrigada.